A gente tinha uma culpa de hoje Peguei o carro no meu cara escondido A gente veio assando um perigo E depois voltamos da balada Muito louco a gente ficou Foi beijo no pescoço do chão de cabelo Aí o meu irmão esquentou Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor de tudo o carro do papai Foi mudando a linda Foi loucura demais Fazer amor de tudo o carro do papai E o bicho embalançou para o carai Ai, 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 ai Irou calmar o banco de trás Ai, 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 ai E o bicho embalançou para o carai Ai, 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 ai Irou calmar o banco de trás Ai, 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 ai A gente ia com bagulho até Pequei o carro do meu velho escondido Não tive noção do ferido E depois andando a balada Muito louco, a gente ficou Foi beijinho no pescoço, puxou de cabelo Aí o que mais que tô? Passamos nos limites Vou procurar demais Fazer amor dentro do carro do papai Vou procurar demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho balançou pra cá Ai, 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 ai Virou como a roupa do que teça Ai, 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 ai E o bicho balançou pra cá Ai, 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 ai Virou como a roupa do que teça Ai, 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 ai Vai ser o sorpreso Oh, você é o sorpreso Ox žimentzinho, vamo Bicho balançou pra cá MÚSICA Olha, tá bom, tá bom, tá legal, dançar a garradinha com o forró, paixão real Eu disse, tá bom, tá bom, tá legal, dançar a garradinha com o forró, paixão real Paixão real, é que bota é pra moer, e a festa que só termina quando o dia amanhecer E o safodeiro vai chamar na pressão, e a sovinha que caquica e bate com a ponta no chão E vem dançar, vem dançar, vem balançar, vem na linha danadinha que o papai vai te ensinar E vem dançar, vem dançar, vem balançar, vem na linha sapatinha que o papai vai te mostrar Olha, patinha, balança, vai! Olha, tá bom, tá bom, tá legal, dançar a garradinha com o forró, paixão real Eu disse, tá bom, tá bom, tá legal, dançar a garradinha com o forró, paixão real Paixão real, é que bota é pra moer, e a festa que só termina quando o dia amanhecer E o safodeiro vai chamar na pressão, e a sovinha que caquica e bate com a ponta no chão E vem dançar, vem dançar, vem balançar, vem na linha danadinha que o papai vai te ensinar E vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem na linha danadinha que o papai vai te ensinar E vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem na linha danadinha que o papai vai te ensinar E vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem na linha danadinha que o papai vai te ensinar Alô, minha padrão, Neide, Roda, Neide, Jacarei Bora Olha a descrição pro meu amigo Galera Marcio Lora, Marreira, do Vasco Alô, Pedro e Léo Vai, vai Chama pra do seu Baredão, gente, traz o som Baredão, Rémi, do Esquita Chama que essas asclaves se vão Oh, oh, paixão real Vem, pode fim, vem sem medo, que hoje vai dar bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No sentido do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novinha vai baixando No pouposão, é cachaça e paredão É cachaça e paredão A novinha vai lançando o pouposão Vão no sítio, no sítio do vaqueiro Vão todo mundo louco, vão todo mundo bebo no sítio Vão o sítio do vaqueiro, vão todo mundo louco, vão todo mundo bebo Bora, bebê Enche a cara, menino A banda dos paredões Acha que é paixão Vem, pode fim, vem sem medo E hoje vai dar bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, cachaça e paredão A novinha de pequeno e malasco no rovetão É cachaça e paredão, cachaça e paredão A novinha de pequeno e malasco no rovetão É no sítio, no sítio do vaqueiro A todo mundo louco A todo mundo bebo no sítio, no sítio do vaqueiro A todo mundo louco A todo mundo bebo O que é, não acredito? Varedão Raimundo Pesquita Chama, paixão real Crapa, pata, pata Crispim de vocações em São Paulo Varedão Ginésio Sul Sucesso Chama, 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 chama Forró, paixão real Bora no sucesso, menino Bora Chama, chama, chama Paredão Raimundo Pesquita Bora Anda falando que eu não presto Eu não valo nada, mas as cartas ficam louco É quando eu bordo só na caixa No dia de dia eu vendo som Deixa nessa faixa Quero ver a novinha na dança Doычно No assunto Tá vendo que eu não presto E eu não valo nada, mas as cartas ficam louco É quando eu bordo só na caixa No dia de dia eu vendo som Deixa nessa faixa Quero ver a novinha na dança Doычно Quero ver a novinha na dança Doычно Encaixa, 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 agora todo mundo na dança do encaixa. Música 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 Bora pra lançar mais um papai Alô meu patrão, Tito Ferreira Alô meu pastor Moral Essa é a sua, patrão Ela me prende e solta a cada volta É confusão emocional Ela é o caso da minha vida Rica ainda fora do normal Ela me tem na cama quando quer Eu vou morrer na mão dessa mulher Mas diz aí como no cama Nesse trem, nesse outro desgrama Ela não quer que eu fique no seu pé Desde que eu não vou sair como é Se tá de boa ela me chama Nem tem deliciosa desgrama E é por isso E vira em baixo eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Eu tô sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume E o que é que eu vou fazer? E vira em baixo eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Eu tô sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume E o que é que eu vou fazer? Toca aí, bruxo, Ceres, macujá! Vamos balançar! Bora, paixão real, menino! Forró, paixão real Ela me prende, solta, garra, volta, é confusão emocional Ela é o caso da minha vida Recaída fora do normal Ela me tem na cama quando quer Eu vou morrer na mão dessa mulher Vai me sair com a mão na cama Nesse trem, nesse outro desgrama Ela não quer que eu fique no seu pé Eu digo não, mas sabe como é Cê tá de boca, ela me chama E ainda trem, nesse outro desgrama E é por isso Me vira em baixo eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Eu tô sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume Mas o que é que eu vou fazer? Me vira em baixo eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Me vira em baixo eu vou bater na casa dela Chama! 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 Agora mais uma, papai, vem curtir! E não dá bem a hora pra se agraver Do que você for Foi na hora da raiva Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu cuspir no chão Tentar em volta onde você dá E você é uma boa fala Só pra seu trabalho me desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você é uma boa fala Só pra seu trabalho me desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Vá se arrepender quando é só de chegar Oh, paixão real Agora eu tinha paixão real, vivo! Pare de dar um raiva no pesquita Eu não dá bem a hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu cuspir no chão Tentar em volta onde você dá E você é uma boa fala Só pra seu trabalho me desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você é uma boa fala Só pra seu trabalho me desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Vai se arrepender quando é só de chegar J.F. de Fações Claro, é, menino Chama na pegada em gradinho Vamos lá Agora eu tenho paixão real Sucesso Galera, eu sou a música do Tom Galera, eu pássaro Sonor da Chino Vem cá no fãs show Bora no sucesso Você vai chorar Uh Para o meu raiva no mesquita Chama Aumentou só que é sucesso Vou ligar meu paredão Que eu vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Tomar uma gelada Vou ligar meu paredão Vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Pra tomar uma gelada Sou o meu pai Gosto da condição Chego na praça E ligo meu paredão Tá cheio de gatinha O meu carrão Que eu sou a música do Tom Sou o meu pai Gosto da condição Chego na praça E ligo meu paredão Tá cheio de gatinha O meu carrão Que eu sou a música do Tom Vou ligar meu paredão Que eu vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Tomar uma gelada Vou ligar meu paredão Vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão Que eu vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Tomar uma gelada Vou ligar meu paredão Vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Vou pegar o meu carrão Chamar a mulherada Voltar o meu sozão Pra tomar uma gelada Sou meu paredão Que eu sou da condição Que eu sou da praça Que eu sou do meu paredão Tá cheio de gatinha O meu carrão Sou doiteiro Sofreu pra essa condição Eu sou do meu paredão Que eu sou da condição Que eu sou da praça Que eu sou do meu paredão Tá cheio de gatinha O meu carrão Sou doiteiro Sofreu pra essa condição Vou ligar meu paredão Vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Pegar o meu carrão Chamar a mulherada Eu quero o meu sozão Tomar uma gelada Vou ligar meu paredão Vou fazer zoeira Começo na quinta, só volta Segunda-feira Pegar o meu carrão Chamar a mulherada Eu quero o meu sozão Tomar uma gelada Uh! Bora! Descubra divulgações em São Paulo Varedão, Raimão, Mesquita Chama, que abração Vara, meu paixão real Ho, ho, paixão real Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Só um guitinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu O meu caixonete Olha que eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Só um guitinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu O meu caixonete Chama da loucura Chama da loucura Cama da loucura Cama da loucura Cama da loucura Eita, meu paixão real O meu paixão real Ela é da beira lá E eu periferia Sou trabalhador E ela é a patricinha Muito diferente Mas vai entender Ela olha pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um guitinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu O meu caixonete Fala que eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um guitinete Mas ela vai à loucura Em cima do meu O meu guitinete Janta, ladinho Vai, vai Eita, seu envolvido Olha a pessoa Tera, batata Tera, batata Tera, batata Tera, batata Paredão, remoto Mesquita Paredão, homem de ferro Paredão, genete Som, som, mentindo Siena Chama que é sucesso Vamos lançar Alô meu patrão Luiz Palmo E João Fonde Linhares Compositor de moral E onde está meu bem? E onde está meu bem? Sua volta pra mim vale tudo Tanto que me chamo e você não vem E onde está meu bem? E onde está meu bem? Sua volta pra mim vale tudo Tanto que me chamo e você não vem Tanto que me chamo e você não vem Já estarei, me lhe ajudou Tanto que me chamo e você não vem Aonde está meu bem, aonde está meu bem Se não volta pra mim vale tudo, tanto que ele chamou e você não vem E aonde está meu bem, aonde está meu bem Se não volta pra mim vale tudo, tanto que ele chamou e você não vem E aonde está meu bem, aonde está meu bem Se não volta pra mim vale tudo, tanto que ele chamou e você não vem Já escolhi me digi por toda parte que eu voltei em anúncio, até em jornal Propaganda em televisão, até em revisão especial E aonde hoje não tenho notícia, não sei onde é da sua e onde estarás Por favor, volte logo querida, já estou cansado de quando esperar Aonde está meu bem, aonde está meu bem Se não volta pra mim vale tudo, tanto que ele chamou e você não vem Aonde está meu bem, aonde está meu bem Sua volta pra mim vale tudo, tanto que ele chamou e você não vem Aonde está meu bem, aonde está meu bem Aonde está meu bem, aonde está meu bem, aonde está meu bem É o que eu estou cansado de botão, assim já estourado, na conta tem um milhão É que a sua loucura é só uma situação É o que eu estou cansado de botão, assim já estourado, na conta tem um milhão É o que eu estou cansado de botão, assim já estourado, na conta tem um milhão É o que eu estou cansado de botão, assim já estou cansado de botão, assim já estou cansado de botão, assim já estourado, na conta tem um milhão Não tem culpa de ser filho de patrão, assim desse jeito Ai papai, é só loucura, mim, aceitação Chama na abração, assim ó Olha que é rico, 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 rico e bem no fim Rico e bem no fim, a mulher nada pira em mim Rico e bem no fim, rico e bem no fim Chama na barriga de tanque, Claudinho Rico, 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 me entou o fim Rico e bem no fim, a mulher nada pira em mim É rico e bem no fim, é rico e bem no fim E a mulher nada fica louca na pegada do Claudinho Chama a pressão, vai Alô, Flash Boss Alô, Salô Varedão Raimundo Nesquita O que é, no Acabinho? Lapa Oh, paixão ideal Toda chaga, filho Oh, moral do Piauí Show! Uh, bora Oh, paixão ideal Pra que dias não pega em mim No combustível pra beber Não dá saúde pra gostar Não dá sem tempo pra sofrer Ninguém morre em dia Não avisei pra você Tô dando na pista, eu tô no camarote Só dando um virote Deixa que eu ia sofrer Não dá solteiro, não chora Solteiro, comembora Solteiro, comembora Se arrependeu, bebê Mas não é como eu tô agora Solteiro, comembora Solteiro, comembora Show que eu ia sofrer Não dá solteiro, não chora Solteiro, comembora Solteiro, comembora Se arrependeu, bebê Mas não é como eu tô agora Solteiro, comembora Solteiro, comembora Uh! Toma! Sorteiro com memória 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 Forró Sorteiro com memória 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 Eu sinto, eu senta Meu coração não singe, eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros lembrem Eu tô dizendo a verdade da sua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na pluralidade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você me entenda E o meu amor é pelas queimam Eu não quero que você se prenda E o meu amor é pelas queimam Eu sinto, eu senta Eu sinto, eu senta Eu sinto, eu senta Eu sinto, eu senta E assim é Eu sinto, eu senta Eu sinto, eu senta Chama que é sucesso Pra gravar o Tik Tok Agora é no Piseiro Vai jogando Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando Vai mexendo sem parar Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai mexendo sem parar O nome dele é Cláudio Silva Esse solinho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, tá faltando você Levar o celular pra gravar o Tik Tok Agora é no piseiro, só pra ir Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, vai mexendo sem parar Tik Tok Eu disse vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai ficando, vai mexendo sem parar Xau, meu xau, rola meu platinho Nesta top Aqui o piseiro assim dormindo, chama na pressão Henrique da Vídea, Brancelês, Bacujá Valeu da Rádio do Mesquita, valeu nome de ferro Sou busca.com E a galera da página, sou vaquero nordestino Xau Vídea, Brancelês, Bacujá Chama aqui, sucesso, menino Paredão da Rádio do Mesquita A banda dos paredões Falou que eu tô com nojo da placar E não quero te ver nem ligar Te digo que eu não volto nem a bar E que todo vale o lugar Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A banda dos paredões 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 Chama, chama, chama que é sucesso, menino Oh, oh, paixão real Falou que eu tô com o bojo da sua cara E eu te venho de graça E digo que eu não volto nem a paz E que tudo vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu vou seguir É só me ligar que a perna fica bamba Quando eu sou tarde eu vou parar na sua tampa Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Chama! Chama! Forró, paixão do real Mata-papará! Crispim Divulgações em São Paulo JPEG Divulgações Bonifácio Divulgações Forró, paixão real Eita, porrazão, vim conseguir balançar Minha paixão real Alô, vai, pensão, 4G Bora, geninho, bora, agora é a ti Vai E esse é meu parceiro, Chiquinho Rodrigues Vai assim, vai E com o fim de semana eu vou saindo pra gotim Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Pode levar meu carro regular Meu padre, não machado, já começa a noite Essa condição E com o fim de semana eu vou saindo pra gotim Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Pode levar meu carro regular Meu padre, não machado, já começa a noite Essa condição E com o fim de semana eu vou saindo pra gotim E com o fim de semana eu vou saindo pra gotim E com o fim de semana eu vou saindo pra gotim Da galera roxinha, da cara o sorrigão Minha galera é roxinha Onde tem parodô, no paredão eu vou O carro cheio de gatinha, festa já começou Onde tem parodô, no paredão eu vou O carro cheio de gatinha, festa já começou Onde tem parodô, no paredão eu vou O carro cheio de gatinha, festa já começou Onde tem parodô, no paredão eu vou 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 Chegou o fim de semana, eu tô saindo pra cantir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Bandei lá, mas meu carro regular, um paredão Mais tarde já começa, mas o quê? Chegou de som Chegou o fim de semana, eu tô saindo pra cantir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Bandei lá, mas meu carro regular, um paredão Mais tarde já começa a noite, vai ser curto e som Fiquei meu paredão, pras meninas curtir Tocando o porrozão, pra dançar na garradinha Fiquei meu paredão, pras meninas curtir Tocando o porrozão, pra dançar na garradinha Onde tem farra eu tô, no paredão eu vou No meu carro cheio de gatinha, a besta já começou Onde tem farra eu tô, no paredão eu vou No meu carro cheio de gatinha, a besta já começou Onde tem farra eu tô, no paredão eu vou No meu carro cheio de gatinha, a besta já começou Bora DVD, bora meu batera Valorzão, pras dançarina, Adriele e Sofia Lá no de São Benedito, município de Barreiro Obrigado Cláudio Silva, barró paixão Bora Bruno Cedês e Júlio Emanó Lá no de São Benedito, município de divulgações Para o curtir, para o curtir, para o curtir De te ver, de beijar com a boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso é a paixão real Bora Forró, paixão real Mais uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E olhar nos seus olhos Pra sentir saudade Quero, quero vontade de te ver E beijar com a boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem toda vez Se não é pra ele A noite é nossa Eu do botão deve agradecer As torres tão no clima Todo mundo quer fazer Vem aqui pra tá perto Vamos beber e zoar Hoje eu só saio daqui Se o gás só me expor Ligo só no paredão Bota a gata pra dançar Vem que a noite é nossa A dança não vai mais parar Já já vem dançar comigo Quero dançar com você Quero me beijar na boca E fazer um lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem fazer Todo mundo entra no clima E fazendo lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem dançar As gatas ficam loucas Quando eu faço o gata de acolha Vem, vem, vem Vem vencer Todo mundo entra no clima E fazendo lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem dançar As gatas ficam loucas Quando eu faço o tchá-tchá-tchá Que a noite é nossa Eu tô botando a agradecer As gatas estão no clima Todo mundo quer trazer Vem, 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 vem Vamos beber e zoar Onde o sol saiu daqui Se o gato só me expulsar Liga o som do palitão Bota a gata pra dançar Vem que a noite é nossa E a festa não vai mais parar Já já vem dançar comigo Quero dançar com você Quero me beijar na boca E fazer um lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem fazer Todo mundo entra no clima E fazendo lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem dançar As gatas ficam loucas Quando eu faço o tchá-tchá-tchá Olha que vem, vem, vem Vem fazer Todo mundo entra no clima E fazendo lê-lê-lê Vem, vem, vem Vem dançar As gatas ficam loucas Quando eu faço o tchá-tchá-tchá Chama! Uh! Sucesso! Uh! Sucesso! Bora! Vamos pra cá No paritão da Raimundo Esquita Chama! Forró Paixão Real Eu tava chegando no interior Quando a barra começou Eu não vinha dançando O paritão sonado Hoje teve essa ligada Mas tá no setão É bom e faz É lá no sítio do meu pé Mas tá no setão O paritão já descerou Era uma zeta do robo Abalo selado O paritão ligado Hoje teve essa ligada Uma alinhada louca Em cima da mesa Chapada de rir e cerveja Abalo selado O paritão ligado Hoje teve essa ligada Uma alinhada louca Em cima da mesa Chapada de rir e cerveja Uh! Chama! Você faz o reúdio pra você! Uh! Marcelo Luiz Rodalagem Onde faz divulgações Bruno, divulgações Forró Paixão Real Eu tava chegando no interior Quando a barra começou Eu não vinha dançando Eu parei dançando Hoje teve essa ligada Uma festa no setão É bom demais É lá no sítio do meu pé Uma festa no setão O baritão já descerou Ela é uma zeta do robo Abalo selado O paritão ligado Hoje teve essa ligada Uma alinhada louca Em cima da mesa Chapada de rir e cerveja Abalo selado O paritão ligado Hoje teve essa ligada Uma alinhada louca Em cima da mesa Chapada de rir e cerveja Chama que é sucesso Chama, chama Paritão Genésio O som de São Benedito Jotinha divulgações Uh, sucesso aí! Chama! Faixa um real vivo pra você, menino O momento é que é sucesso Começou! E de semana chegou Era tudo que eu queria Hoje é dia Que frutaria Já é dizer o som O tempo doce e mexia Hoje é dia Que frutaria A galera tá toda na cama Tá rolando churrasco e cana Hoje mesmo a rica Chegou com a vida Acabando lá Tem rodízio de beijo rolando A galera rima em goção Desligando Pedindo perdão Só pra ouvir Só de um quarto Tá tudo, tá tudo O bravo batendo As nuvens As nuvens As nuvens As safadas jogando Tá tudo, tá tudo O bravo batendo As nuvens As nuvens As safadas jogando A banda dos paredóis Ho-ho-ho-paixão real E de semana chegou Era tudo que eu queria Hoje é dia Que frutaria Já é dizer o som O tempo doce e mexia Hoje é dia Que frutaria A galera tá toda na cama Tá rolando churrasco e cana Hoje o rima é rica Ter louca a bebida Acabando As nuvens Tem rodízio de beijo rolando A galera rima no passante Desligando Pedindo perdão Só pra ouvir Só pra ouvir Tá tudo, tá tudo O bravo batendo Desligando Desligando As nuvens As safadas jogando Tá tudo, tá tudo O bravo batendo Desligando As nuvens As safadas jogando As nuvens As nuvens As safadas jogando As nuvens As safadas jogando As nuvens As safadas jogando As safadas jogando As safadas jogando As safadas jogando Sucesso! As safadas jogando 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma